Bem, ele não morreu de doença, o Agostinho Neto. Quando ele começou a se arrepender, quando era a retaguarda, para ir negociar com o senhor Okutu, que era com o mediador da paz em Angola, e depois com o Neto, que o Agostinho Neto gostaria de ir e marcar uma audiência com sabe em mim, para arrepender-se dos seus erros que ele chegou a decometer e enxotar. Os dois grandes líderes, quando o Roberto está vivo, ele queria de se reconciliar. Quando os marimbondos, cada que eles tomaram por conta disso, então tomaram ação para assassinar o Neto. E o Neto do Agostinho deixou esse ligado. Os nossos corruptos, estamos aqui, e depois daí, meus irmãos, aqui no Paró, o João Dorenço, o povo não votou para o João Dorenço, pois o povo não votou para o João Dorenço. Não o povo não votou para o João Dorenço. Não o povo não votou para o João Dorenço. E até hoje, a Marra estávamos por um ministro de Baio. Então, nós estamos aqui para exigir também a vontade, não é? Para exigir que a CNE faça comunicação. de maneira que, não foi a falta de pressão política, o ministro vice, a força do opositor. Hoje em dia, há pouco tempo, a Unida, 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 a Unida. A Unida foi enviada a várias atas, temos provas, tenha provas de muitas atas. Em 2022, eu em plena continuar a intimidade, a ameaçar a soberanima ingolana a tomar o assalto do golpe de Estado ou das instituições da República, como já continuam a fazer e ainda cometeu isso ontem, onde o Tribunal Constitucional tomou a decisão de manter os marimbandos caranguejos no poder, de uma forma ilícita, nós estamos a fazer aqui um apelo, é que o MPLA, o seu bando dos bandidos, deve ter o cuidado de parar e ameaçar a oposição, a oposição deve estar contando, um dos líderes da oposição tocou no ponto, se você acha que o povo tem que te eleger, então não toque no ponto, por isso, a sua governação, o MPLA dos marimbandos caranguejos, hoje o governo Bolsonaro pode considerar o 4º, que é a nação ilícita de violência, estrangeiro, isto é que, não é que tu entendi a separação, o Porto de Just criteria, ele está a votar, dai de João Galvary, João Graves, até do Alto de Bcasting Такutão, que se você acha que é o Roço do Senhor, que fala em Angola, a voz de Juiz butaz, e de família, a gente nesse tratamento de politizar, Não foi reinado, passaram a expressar a compra e a gente só ainda deixou a disculpa. E lideraram o que me andou a base de um regime do ente velha. Porque a maioria de vocês é um nome de uma unidade, e nós temos um nome de uma unidade. São todos membros do PIROL e do Comitê Central Político do ente velha. Por isso, nós não aceitamos o governo impostor de João Lourenço. Nós, os angolanos, não reconhecemos o João Lourenço como presidente de Angola. Abaixa a ditadura em Angola, abaixa o João Lourenço e abaixa o Envelar. A oposição está na área de agravizar o Envelar para vir ao público, com a imprensa internacional, para podermos fazer a contagem ao público das datas síntese que se encontram na posição da CNE e também as cópias das datas síntese que se encontram na posição dos partidos políticos. Vamos comparar para ver se na realidade o Envelar ganhou ou não ganhou. O Envelar para refusar contra essa cooperação é porque o Envelar não ganhou. Se ele ganhou, como é possível que ele venha a reatar alto de gente militar em plena rua de Angola? Será que tem militares estrangeiros que estão a ameaçar a soldarilha angolana? Não! E por que o Envelar tem que colocar militares com tanques de guerra nas ruas para matar a quem? A intimidação! A quem quiser conseguir matar? Por isso, meus irmãos, não desesperemos. Mantemos a confiança, mantemos a coragem para vos dizer, que o Jonas Sabim é unida, foi o único partido criado dentro da Angola e oficialmente foi um partido que não pediu um partido, tanto como seu líder. em 1990, em 1998 e 2009, ele foi concluído pela Comunidade de São Paulo, que foi o presidente do Paribas, que foi proposto 820 milhões de dólares para entregar as mãos do Jonas Sabim para pedir o asilo. O Jonas Sabim, pela sua determinação, é que ama a pátria, é que ele deixou. É o único que eu morro por Angolanos. Por isso, eu prefiro que o meu corpo seja agaciado nas patas e que as costas sejam a testemunha da minha morte. E ele não aceitou que o meu corpo seja agaciado na sua pátria e a mãe para ir morrer no asilo, como alguns presidentes do MPLA chegaram onde morreram, conservaram, se alguém pode me ajudar, se eu sou o nosso membro do presidente do MPLA. Não há uma honra. Porque o direito da cruz morreu no exílio, o outro foi morrer na China. É só para ver que o MPLA não há muita confiança. Maltrata sempre os seus companheiros. Antílio, você esquece a honra da manifestação do Brasil bombou? Que nos falasse que não fominei a rosto. Não sei. A honra já national… Que nossa roll? Que noi a gente intolerou por um Prozent, três ou dez? da presidência, este homem foi perseguido até a morte, mesmo até sendo morte, os seus corpos foram desprezados, e só para ver o caráter, as atitudes do Envelar. Por isso o Envelar não tem moral, nem são a relação ao Estado. O Envelar é um partido discriminoso, que maltrata o povo. Não tem alimento, não tem alimento. Eles vão executar, e eles vão atrapalhar de uma forma indícita. Yehi yehi! Que matem Angola! Que matem Angola! 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 Yehi yehi! Muito obrigado, muito obrigado, coragem! 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 Coragem amanhã, coragem para sempre. Coragem! Coragem! Amanhã! Não nos esperemos, mantemos a coragem, a esperança é que um dia viva Angola muito obrigado então para finalizar qual é o objetivo vou falar um pouco alto porque não há micro qual é o objetivo qual é o objetivo da manifestação e qual é o impacto será que isso tudo vai dar um caminho ou qual é o objetivo é como sabe que a manifestação é um direito que está escrito na boa forma de banda não só em Angola aqui também na diáspora aqui nós não estamos a manifestar não enviamos por acaso primeiro sempre deve-se pedir a perição como já sabes que essa é a terceira manifestação da diáspora a nível de todos os países da diáspora então estamos aqui para protestar a dizer que no dia 24 de agosto deste ano o povo angolano foi nas urnas para poder participar nas eleições e cada angolano foi votar conscientemente para uma alternância política em Angola a dizer que basta para o suprimento basta para ver os angolanos serem matados em plena paz que basta é que o governo do MPLA não tenha legitimidade de poder governar Angola porque o MPLA e o João Lourenço não ganhamos eleições mas infelizmente as instituições angolanas como fazem parte partidária aqui do MPLA então deste ano o MPLA o senhor João Lourenço para poder eles governarem mais uma vez agora em instrumento mas o povo angolano ele não está de acordo com que o MPLA continue a governar porque a experiência foi dada para o MPLA 20 anos da paz onde houve calada das armas mas o MPLA não conseguiu demonstrar a maturidade não conseguiu demonstrar a competência mas simplesmente mostrou a incompetência a imaturidade de não conseguir governar o povo angolano continua continua a ser matado nos hospitais porque a assistência medicamentosa não é de qualidade os técnicos e os médicos carecem carecem das qualidades das qualidades de formação aqui na Europa ou em outros países desenvolvidos os enfermeiros os médicos eles têm feito seminários entreguem três meses de capacitação para poder manter uma qualidade de assistência médica o ensino é a mesma coisa a Angola continua a demonstrar a má qualidade do ensino tudo isto é porque o governo que tem do lado a Angola é um governo incompetente e legítimo então continua também legitimar as instituições tanto na justiça na justiça a maioria parte que são como médicos advogados juristas juízes são todos membros que virou político e cometer a sociedade do MPLA sempre quando há uma coisa que tem a ver fora do MPLA que tem a ver com a oposição ou com a população o MPLA tem a força de mandar o SINFO e alguns indivíduos da inteligência para colocar-se em casa para fazer a busca do povo pacato para ir buscar manipular certos processos certos processos nos tribunais isso não é bom mas o que tem a ver é que tem a ver com a procuração do povo de uma forma legítima o MPLA com seus tribunais não conseguem fazer a justiça a oposição que é unida e o conjunto da oposição e o povo em geral pedimos que a comissão do final eleitoral que venha ao público para fazer a comparação das atas sínteses e as atas sínteses que se encontram na disposição da oposição para comparar o MPLA não está a aceitar junto com seus bandidos da comissão eleitoral se ele não está a aceitar isto é porque houve fraudes já as irregularidades faz parte da fraude por isso com o Congresso e o conjunto não estamos satisfeitos da da burocracia e do roubo virar o público e do roubo dos sonhos dos angolanos que o MPLA tem perpetuado a terror viva Angola viva Angola Angola para sempre Angola para sempre viva Angola muito obrigado meus compatriotas não baixem os braços erguem as cabeças levantem as mãos se forem salerem das ruas de lá em Angola em todas as províncias façam a manifestação simultânea em todas as províncias para paralisar todas as instituições durante semanas semanas até quando virem lá deixá-la muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 O próprio sítio, onde o João Lourenço foi votar, eu atendi porque só ele que votou muito pelado, porque todas aquelas pessoas que seguiram atrás dele votaram uma alternância. Temos que descentralizar o poder, essa é a minha opinião, e o povo é que tem que ajudar a isso, mas vivemos a verdadeira democracia. Resistência. Resistência. Manana, pode fazer uma pequena declaração, simplesmente para a página da Unita Bruxelas? Visto que já tem um certo ok. Por que essa manifestação? Parabéns do Sul também, desculpa a Maria da Câmara, não tem resposta de Deus, não tem resposta de Deus, não tem resposta de Deus. Por que essa manifestação tem a contribuição em Angola, tentou propor a verdade, a verdade das datas, por nesse sentido, nós viemos cá hoje para reforçar mais uma vez a União Europeia, de que o angolano não está contente com os resultados, que o MPLA jupou mais uma vez todo o processo para se manter no poder. Viemos aqui, tivemos que tentar com que a União Europeia realmente faça um embargo contra o governo angolano, para ter a ideia de que em Angola há perseguições, em Angola, os tribunais não funcionam, trabalham a mando do MPLA, viemos dar o nosso parecer, com toda a estrutura do malo que o MPLA montou ao longo dos anos. E faço também agora, já agora, um apelo aos demais irmãos em Angola, que a revolução e a mudança estão mais que provadas, que estão na mão do povo. Você que é fardo, você que é amarelo, você que é azul, saiam para a rua e venham lutar junto dos demais. Angola não é feita pela meia dúzia de jovens que saem para a rua todos os dias para se manifestar. Angola, esses jovens, eles saem para se manifestar, dentro de toda Angola, de todos, para a segurança de uma instituição melhor no mundo do país. Então, por isso, você que é angolano, está dentro da Angola, se junta aos demais e vamos fazer uma massa mesmo humana, um cobertor humano. Vamos sair das ruas e vamos deixar cair esse regime, porque o João Lourenço não foi escolhido pelo povo. Como teve a liberdade de escolher, eu sou líder. Escolheu, votou no 3, votou na UNITA. E o líder que ele escolheu é o Adoberto Cortagio. E o MP, ela vem e esturpa isso dos anulados, mete um arsenal de guerra nas ruas. Eleições não é guerra. Eleições é um ato democrático. Eleições não temos que ter até navios de guerra na ilha de Luanda. Não temos que ter. Por que você convoca eleições? É porque precisa do voto do povo. Você não vai querer arrancar o voto do povo quando não te dão. O povo não te votou. No tale bastião que você diz, que no ano é o bastião do MP lá, levaste no fofinho, levaram no fofinho. Como é que a fiscal política da Angola é dominada pela oposição? Vocês começaram a pensar, vocês começaram a pensar que o povo não quer o MP lá. Está cansado, provamos por aí, mas bem. O bastião, que é a capital mais popular da Angola, votou na UNITA. Querem mais do quê? O povo não se quer. Por que vocês querem? A gente pensa que tenham a noção de que o povo está cada vez mais empurrado, está cada vez mais disposto. A Angola é do povo soberano. O povo votou no trem, votou na UNITA. E nós estamos aqui a reivindicar o direito do povo público, recorre o líder que nós escolhemos. O líder que nós escolhemos. E é isso que queremos. E faço um apelo também às nossas armadas ambulâncias, às nossas armadas ambulâncias. Vocês servem a nação. Vocês não estão aí para proteger um partido. Porque vocês protegeram a nação. É isso que eu faço enquanto os militares. Os militares têm que ficar do lado do povo. E eu faço um apelo ainda mais aos generais em Angola. Vocês precisam tomar conta das médias, das médias que eu falo em Angola, os generais. Vocês vão ser tidos, vocês fizerem o trabalho como devem serem. Vocês vão ser tidos como heróis angolanos e como heróis mundiais. Que vocês tiverem força e coragem de repor e de tirarem o instruto do palácio e instalarem um governo de transição, seja o que for, ou interino. Seja o que for, mas que tenham coragem, o ato de mudarem os destinos dos Angolanos. Porque os militares estão na rua, os militares têm que ficar do lado do povo. O povo vai sair na rua e vai lutar, vai reivindicar o seu povo. Obrigada, hein? Obrigada, senhora. Tá bom, tá bom. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Tá bom. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.